Música Oi, tudo bem? Começando um novo vlog. Eu e o Fife, a gente tá numa viagem hoje. A gente vai levar vocês mais uma vez pra uma viagem muito legal. Hoje a viagem é num resort aqui no interior de São Paulo. A gente viajou cerca de duas horinhas de carro e chegou aqui. E é muito lindo, a gente acabou de chegar. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto que está aqui atrás. Mas primeiro eu quero mostrar a vista do nosso quarto, porque, gente... Ai, olha essa vista, que coisa mais linda. Tem uma lagoa ali, uma piscina... Uma não, né? Algumas piscinas. Tem piscina ali, piscina ali. E olha que delícia. Bom, vamos para o quarto. Vou começar lá da porta, peraí. Oi, dá oi, meu amor. Eu ia falar, dá amor, meu, oi. Eu quase que inverti. E aí, meu bem, tá animado? Eu não sabia o que era esse resort. Eu achava que era um resort normal, né, pra adultos. E aí, quando eu vi, tava cheio de criança, um monte de atração pra criança, né? Uns bombéis. Vai ser muito legal. Eu fiquei mais empolgada. Vamos começar com o tour do nosso quarto, que é enorme. Começando pela porta. Então, faz de conta que a gente tá entrando aqui agora pela porta. Primeira coisa que tem quando você entra pela porta, um closet, que é um armário. Esse bem grandão, ó, bem... Poderia ser a minha casa. Adoraria trocar com o meu. Eu vou colocar as coisas penduradinhas aqui, que eu acho que fica mais organizado. Pra cá também tem... Já botei um tênis do Fefei aqui, tem cofre. Tem uma criança que já tá aqui. Doida pra brincar. Isso foi animado, tá com o Renato desligado. E aí, pra cá, tem um banheirão, ó, gente. Isso aqui também é sonho, né? Ter uma pia, só uma pia do marido, pra vocês poderem usar ao mesmo tempo, com vários dentes, se olhando, sorrindo. Várias coisinhas aqui do hotel, do Maviza. A gente tá no Maviza Resort, que o Dani tava falando, né, que ele é... Ele é bem familiar, ele tem várias coisas bem legais pra família. Tô super curiosa, porque é um resort super famoso aqui de São Paulo. Então vamos ver como é que é. Pra cá acho que é o chuveiro. Acertei. Ó, o chuveirão ali. E pra cá, o vaso. E daí o nosso quarto tá aqui, ó. Espaço do maleiro. As camas. O Fernando vai ter uma cama só dele, já pensou? E aí, Fife, uma mesinha aqui, que deixaram umas frutinhas. Aí pra cá tem uma varanda, ó, bem gostosa, que é onde eu tava gravando. A gente vai se arrumar agora rapidão pra sair, porque o dia tá lindo e eu acho que amanhã talvez chova. Então a gente quer aproveitar hoje. Ai, tem vários patos aqui. O Fernando tá tipo assim, ó, papá, ó, papá. É o pato. Tem muitos patinhos aqui. Tem um espaço aqui com vários bichinhos. A gente tá procurando agora avestruz. É um super viveiro de coelhos. Ai, eu amo coelho. Ai, tem mais simpatos também. Tem outros bichinhos. Tem galinha. Ai, como eles são lindos. Olha que coelhões. Quanto pio. Oi, pato. Você tá vindo dar oi pra gente? Hein? Ai, eles eram todos velhos. É o coelho, filho. Ele pula. Esse aqui tem a orelha mordida, coitado. Olha quem veio aqui, filho. O papagaio. Eu não acredito. Não pode pôr o dedo, filho. Oi, papagaio. Tem um melo misture de bicho aqui. Que tem arara, pavão, porquinho da Índia, coelho, galinha, pato. Todo mundo. No mesmo lugar. E aqui é a lhama. Tá numa boa aí. Só curtindo o barulhinho dos grilos. Né? Tudo bem? Vocês já viram um avestruz de perto? Eu nunca tinha visto. Olha o pelo dele. Ah, pelo não. As penas, né? A penugem dele como é diferente. Ele tá aqui demonstrando como as penugens dele são macias. Ó, esse aqui é o hotel que a gente tá ficando. Eu ainda não sei muito bem quantos hotéis tem aqui dentro. Mas aí a gente já entrou aqui pro lado, ó. E já teve essa fazendinha que a gente acabou de passear. Agora a gente tá indo procurar os cavalos que o Dani disse que viu lá de longe. Olha esse caminhozinho que lindo. Eu não sei se é uma igrejinha. O que é, a gente vai descobrir. Chego agora num espaço dos animais aqui, que é uma fazendinha. Com vaquinhas. Qual é que é vaca? Tem chifre. Ah, sei lá. Pessoas de cidade grande não sabem o que é vaca e o que não é. Aqui tem um... O que é isso? A gente não sabe. É um tipo de galinha. A gente não sabe. A gente vai entrar agora naquela capela Que é a Capela Santo Expedito Olha que linda Olha, do outro lado ali tem umas estátuas A gente veio aqui na área da piscina Que tem o Beach Bar Que é tipo, bem bonito Só que, nossa, agora vai ser um problema A gente não veio para a piscina E o Fê não vai entender Se eu só quero fazer uma foto aqui, a gente vai pra outro lugar Mas ele vai ver se a piscina ele vai endoidar Porque olha isso, sério É piscina de criança, olha É rasinha aqui no começo Ai meu Deus Continua andando, agora tem uns bichinhos aqui bonitinhos Tem um macaquinho aqui Um mega jacaré ali E tem mais um bichinho do lado Eu não sei se são tipo uns personagens aqui do resort Ai, olha lá, que lindo Tem um castelo Meu Deus, tem dragões Olha isso, gente É uma selva A gente vai descobrindo o lugar aqui Faz eco Eco, 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 eco Jacaré, 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 jacaré O jacaré respondeu, hein Olha o dente dele, filho Olha o dentão Dá pra entrar dentro do jacaré Vamos ver o que tem lá dentro E ali, ó, tem uns animais da savana Vamos entrar nesse jacaré primeiro Pra ver qual é que é Eu que sou alta Fiquei em mim assim com cuidado pra não bater capiça É uma caverna Fefeee Ai meu fefe, olha tem o osso dentro do jacaré Fomos engolidos A gente podia entrar pela boca do jacaré, né Que ia ser mais legal A gente veio pra cá Onde tem o castelo E tem essa vilinha fofa Que tem umas atrações Tem tipo, não fliperama Tem alguns jogos eletrônicos O salão de jogos O salão de jogos Pra cá tem umas brinquedotecas Com coisas pra criança A gente vai entrar Em outro momento Mas olha que coisa fofa A gente entrou nesse bar Que tá tendo um bingo A gente veio aqui Porque tá tendo um café, na verdade A gente não veio participar do bingo Ó, os bães aqui Agora são umas 5 horas da tarde Enloiteceu agora A gente saiu Olha como é que tá a cidadezinha Toda iluminada Vocês não sabem mais Meu filho é um grande amante da lua Né, Fefe? Cadê a lua? Filho Nossa, você acha que ele quer saber da lua? Olha ali Você acha que ele vai olhar pra lua? Ó, dentro do castelo Tem um brinquedão Esse aqui o Fefe ainda é meio pequeno pra brincar Ele não consegue ainda Aí aqui, nas casinhas Essa aqui vai dar no mesmo lugar E pra cá Ah, é um salão de jogos adulto Umas mesas Eu acho que os meninos vão estar aqui Vamos ver Essa é a parte de jogo eletrônico Ah, meu filho, ele dirigindo Nossa, cara Vai devagar, rapaz Ah, achou E aqui a gente veio numa brinquedoteca Oi, filho Pode brincar, filho Vem, vamos brincar Vem, vamos Vamos Olha a lousa Quanta coisa Tem lousinha Ali tem uns brinquedos Ó, tem uma oficina Cozinhas Oficina de bolinha A gente tá jantando aqui agora E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Ai, eu adoro essas coisas no hotel Porque ele sempre tem aquele bifezão assim Que tem um monte de profissão Um monte de ilhas E sobremesas E comidas diferentes Vou mostrar pra vocês um pouquinho Do que tem aqui hoje de janta Aí tem umas atividades de noite Hoje eu sei que tem uma balada Só que se a gente vai pra balada dos lençóis E vai ter, vai ter cassino também Tem cassino Tem mais coisas Acho que cada noite tem uma coisa diferente São três coisas Eu não lembro da última Em algum lugar aqui ainda tem uma área de esportes De coisas O campo ali em cima É, eu vi o campo Mas tem uma parte que é esporte meio radical Assim, tipo, tirolesa, sei lá Nem sei se é tirolesa Coisas que eu não faria Porque eu sou pedrosa Mas a gente ainda vai descobrir isso amanhã Agora a gente vai dar tchau Vamos para o quarto E amanhã eu gravo mais um pouquinho pra vocês Boa noite, tchau Bom dia Começou o nosso segundo dia Aqui no Mavisa E hoje a gente tá fazendo um tour Aliás, eu tô fazendo um tour Com as outras blogueiras que estamos por aqui Que são todas as blogueiras de maternidade Que eu vou mostrar pra vocês A gente tá aqui com aqueles carrinhos de golfe E o clima hoje tá bem diferente Cês vão ver Cês vão entender Por que que ontem eu fiz tudo correndo Aproveitei o máximo que dava Porque ontem tava um sol super lindo E hoje já tá um dia meio chuvoso Então a gente também vai descobrir o que que dá pra fazer No resort durante um dia de frio e chuva Que tem algumas atividades Tá tremendo porque estamos no carrinho Mas olha isso Tem um espaço de paintball aqui Que é muito legal Quero muito Olha Tem vários caminhões de guerra aqui A gente tá vendo aqui Olha aqui a câmera brilhada Que linda E a gente tá aqui com a Jenny Deixa eu apresentar Oi A gente já se falava Só que a gente não tinha planos de se encontrar tão cedo E aí de repente estamos aqui Aconteceu Juntas Vou deixar aqui embaixo marcadinho o arroba dela E das outras meninas pra me apresentar E aí, como está por enquanto o passeio? Uma delícia Que lugar lindo Gente do céu O Fefe e o Lolo Filho dela é Lorenzo E ele e o Fefe Nasceram no mesmo dia Mesmo dia, mesmo ano, mesmo mês, mesmo tudo E ontem eles se encontraram E foi tipo muito fofo Gente, é muito fofo Vai ter imagens para vocês Aqui no canal dela e no meu canal também Vocês vão ver Dois piticos Assim, um atrás do outro Brincando Conversando Lolo, Fefe, amiguinho Coisa mais fofa Sério, estamos apaixonados Deixa eu apresentar as meninas A Nanda Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Thalita? Oiê, tudo bem? E Thaís? Oiê, tudo bem? Tudo bem, meninas? E aí, as primeiras impressões aqui do resort? Eu adorei Onde vocês querem ir com as crianças? Jacare Tudo Jacare? Estou bem moleza Tirolesa E você, a Nanda? Eu acho que pra mim, um minozinho de 3 anos Eu quero ir na fazenda porque eu adoro bicho Tá E a Mariela, acho que pinto bom Eu acho que ela vai aqui Ai, eu pinto bom A gente não vem, só que a gente adora Vamos Não, a gente tem que ir assim, tipo, vestidas de mamãe com aquelas coisas de soldado Né? Eu fiz uma mamadeira de um lado, uma sala do outro A gente tem que fazer uma foto De mamães É cada situação que as mães se submetem Olha nós aqui, ó No samba, ó Vamos girar depois do café da manhã Espero que eu dê bom Não vai dar bom não Espero mesmo A gente veio dar uma espiadinha aqui no spa É sempre bom fazer um spa Depois a gente tá indo pra um hotel Mas acho que a gente não vai fazer Só vai espiar Ó, dá pra fazer salão Aqui, manicure O segmento é uma sala de salão Ai, gente Olha que delícia Acabou a massagem Você vem aqui Deve ser aquela piscina super quentinha Tem uma coisa bem legal aqui na sala de massagem Em que você consegue fazer, né Um casal, por exemplo Com a mãe, com a filha, etc Ou você consegue deixar Tem aqui uma hidro Uma opção de hidro Você consegue botar as crianças Pra fazerem um banho Super divertido, super lúdico Enquanto você faz uma massagem relaxante Olha esse aqui que tem um furuzão Um furuzinho Que amor O sol que saiu Já saiu E foi embora de novo Daí a gente tentou ir pra piscina de fora Mas estava meio frio Mas tem problema Porque tem um problema Que é quentinha Que é aquecida Que é coberta E ela tem essa parte aqui Que é bem rasinha Então criança consegue brincar Daqui a pouco eu vou pra lá Que é a parte mais funda Tem um bar aqui também Gente, olha aqui Ela é mais fofa De patrão Esse roupão E eu tô tomando Uma pina colada Porque também tem os drinks ali no bar E essa fumaça que vocês estão vendo aqui atrás A gente tirou um cochilo Acordou E agora já tá de noite A gente veio aqui pro bar do dragão Que eu esqueci o nome Tomamos um café bem rapidinho Também um leite com café bem quentinho Foi comer um pãozinho de queijo E agora a gente vai passear mais um pouquinho aqui Aproveitar a noite Mais uma lua linda Choveu só calor de manhã Depois não choveu mais Então ó O céu tá bonito Duas coisas que eu achei muito legais aqui Uma é que as bebidas estão inclusas Ele é o inclusive E as bebidas estão inclusas Então tem assim Sempre tem suco Sempre tem refrigerante Sempre tem cerveja Sempre tem drinks Então você vai e tem bebidas pra beber E bebidas assim Esplumante Vinho Várias coisas E a outra coisa também Que eu achei bem legal É que tem sempre algum lanchinho Rolando em algum lugar Essas viagens que a gente faz com o Fefe Eu reparo às vezes Que chega de tarde E não tem um snack pra ele comer Assim Eu fico meio sem ver o que dá Tanto que dessa vez Eu passei no mercado E trouxe bolacha Trouxe umas coisas na mala Mas não precisa aqui Porque sempre vai ter algum lugar Que vai estar rolando Um cafezinho Um lanchinho Pra você dar um petisco pra criança Gente Fefei e Lolo pra vocês Os dois nasceram no mesmo dia Dois pequenos Ai meu Deus Trouxe por uma porta Saiu por outra Começou agora, né? Já sabe Vai ficar girando aqui E essa? Faz tia E essa? E essa? Ah, é? E essa aqui? E a estrela Cadê a lua? Papai Oi, Fernando Tô aqui É a lua Que legal, né, Fernando? Chama a lua Fala Lua E foi embora, Fernando Foi embora Ai, gente Eu não ia com ela contar Porque, né? O momento a gente tá comendo O momento mais familhinha A gente tá comendo com a Jenny Com a família dela Mas, gente Tem simplesmente Um cantinho da comida japonesa Aqui, hoje É isso, gente Tá rolando massa ali Pizza pra lá Comida brasileira pra lá Japonês Fora a sobremesa Eu ainda nem vi o que tem a noite Depois daquele buffet de chumos Que teve no almoço Acho que eu não fumei aqui Eu fumei no stories Me segue lá no Instagram também No almoço de buffet de chumos Você botava o recheio no chumos Como você queria Agora Vamos saber o que você espera Mas, Tati Eu ainda vou comer uma pizza Garei presente, ó Mãe fora da caixa Que a Thais Ela tem Ela tem um Instagram Onde ela faz os textos E ela também tem esse livro aqui, ó Cheio de crônicas Bem legais Sobre maternidade Amei Olá, nosso terceiro dia Aqui no Mavis Eu esqueci de dar tchau Pra vocês ontem, né Vocês perceberam Tomei uns vinhos Na hora da janta E fui dormir É, a gente hoje desceu aqui, ó Nesse porto que tem Que é muito fofinho A gente vai ver Se a gente consegue andar de pedalinho E ó, que legal Tem tipo uma parte aqui com uma areia Não chega a ser uma praia Mas acho que dá pra os crianças Brincarem um pouco na areia Que eu ainda não tinha vindo É onde ficam Eles tem uns macacos E tem jacarés Oi, cara Tudo bem? Você tá papando? Eles estão fazendo altas piruetas aqui, ó Olha a casinha deles Dá pra andar de caiaque, ó Acho que chama Lancha E os pedalinhos Muito bem Olha onde estamos Acabou a bateria da minha câmera Vou continuar com o celular Olha esse mini colete A gente todo de colete Aqui a gente tá no pedalinho Ó, tem mais pedalinhos ali Pedalinho O meu marido estudado Sozinho Trabalho pesado É tudo I'm there to get you Don't forget it When life throws lemons Just call on me To Just call on me To Just call on me To A gente já fez check out, vou mostrar pra vocês uma parte que eu ainda não tinha visto, que eu achei muito fofinha, que é um buffet infantil, então além do restaurante que tem comida para as crianças, tem um aqui que é mais específico, olha o que tem hoje, arroz integral, legumes no azeite, baby beef, bitilápia, feijão, arroz, nuggets, macarrãozinho, fuzile, batatinha, smile, Fê tá comendo uma batatinha, e tem até uns docinhos pra cá, frutinhas, gelatina, marshmallow e um docinho. Ai, estamos curtindo nossos últimos minutinhos, ai meu Deus, você quer pegar flor? Tem uma flor fora, Fê, não precisa pegar essa, nós estamos nos últimos minutinhos aqui no resort, tomando um solzinho pra esquentar, só saiu de novo, mas o sol não está forte o suficiente pra dar um jeito no frio, eu estou de jaqueta, Fê também está de blusa, a gente almoçou agora, e é isso, vamos fazer check out, vamos embora. Já no carro, o Pronto foi embora, e ai meu bem, como é que foi, sua estadia? Foi muito bom, esperou minhas expectativas, perdemos nos divertir bastante, a gente também. Nossa, a Fernanda aproveitou muito, só de ir assim, pisar na grama, correr, ver bicho, é muito, muito legal, fora que tinha muito brinquedo, ele interagiu pela primeira vez, vai, pra valer com criança, comeu muito também, que mais, e foi muito legal, estava um pouco apreensiva porque a gente sabia que ia fazer frio, que ia chover, e a gente pensa em resort, a gente pensa em piscina, em calor em verão, mas na verdade a gente aproveitou mesmo assim, né, a gente fez várias coisas legais. É, acho que o tempo ia estar pior, mas a gente acabou tendo sorte. O tempo tá muito bonito, né, só do cenário ser lindo a gente já fica animado e tá só, tá gostoso, a gente amou. Então se vocês curtiram viajar com a gente de novo, já sabe, deixa um joinha, se inscreve no canal, porque tá aqui atrás com o urso dele, o urso já foi pro chão, acho que o urso já tá aqui no chão, ó. Aqui ó, já tá, caiu no chão, coitado urso, tá, Fernando? Seu urso. E é isso, tchau. Beijo. E é isso, tchau. E é isso, tchau. Tchau.